Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Versículos da Bíblia Salmo 119, versículos 71 e 72 Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhora para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Glória a Deus! Graças a Deus! Jesus te ama! Deus te abençoe ricamente e poderosamente.